E aí pessoal, beleza? Para quem lembra que eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal, vou falar com vocês algumas maneiras que vocês podem ajudar o canal RetroGamesBR a crescer devagarinho, devagarinho e dar aquela força violenta por mais pouco que possa parecer. Beleza? Quem puder se inscrever no canal eu já agradeço, dar aquela força. Vamos passar para a vinhetinha e depois eu vou explicar como é que funciona. Beleza? Beleza! Vamos lá pessoal. Primeiro vamos naquelas ajuda 0800 que vocês podem dar. Ajuda free, sem gastar nada. Primeiro, se inscrever no canal. Só isso aí já ajuda bastante. Por quê? Porque vai aumentando a nossa quantidade de inscritos, parceiros, amigos, que a gente vai conferindo, trocando ideia. E também a meta principal do canal é bater 10 mil inscritos. Eu não tenho data para isso, mas eu quero bater os 10 mil inscritos para habilitar eu poder me inscrever para o YouTube Space, lá no Rio de Janeiro. Eles oferecem cursos, workshops e os cenários para a gente usar à vontade. Por isso os 10 mil inscritos é uma meta importante aqui para o canal. Então, se inscrever é uma maneira boa de ajudar o canal. Segunda, participar. Assistir as lives, assistir os vídeos. Ah, mas eu não gosto dessa gameplay. Entra lá, dá o joinha e deu. Ah, eu gosto daquela live do Batman, aquela live do Batman Arkham Asilo é muito legal. Participa. Ah, mas eu perdi a live. Bom, se puder dar uma conferidinha no pós-live, já ajuda. Muita gente, às vezes, confere os vídeos com aquele bloqueador de pop-ups. O Adblock ou o Adguard. Enfim, alguma coisa que bloqueia propagandas. Isso aí não gera monetização para a gente. Mas, quem assistir qualquer minuto monetizado ou não, já ajuda. Por quê? Porque a gente tem que se manter sempre naquela margem das 4 mil horas. A gente não tem que só alcançar as 4 mil horas para virar monetizado. Tem que se manter sempre acima das 4 mil horas. Então, você assistindo 1 minuto ou 10 minutos com anúncio ou sem anúncio, já ajuda bastante. Com anúncio vai render alguns milésimos de centavo para a gente. Vai ajudar bastante. E sem os anúncios, vai garantir que a gente tenha horas suficientes para nos manter monetizados. Então, de um jeito ou de outro, você ajuda. Fechou? É claro. Outra coisa que ajuda, pessoal. O like. O likezinho do vídeo sempre ajuda. Você deu uma conferidinha, deu o like, já marcou sua presença, dá uma relevância para aquele vídeo. Se você deu o dislike, bom, daí a gente sabe que alguma coisa não está agradando. Ou pode ser só uma brincadeira. Ou pode estar querendo dizer assim, algo está de errado. Então, a gente vai dar uma analisada, ver o que pode ser. Se é o microfone, eu acredito que não seja, porque o microfone do nosso amigo Cabas é muito bom. Pode ser que eu fale muito rápido, pode ser que eu fale muito devagar. Pode ser que o layout do jogo está ruim. Pode ser que o jogo não seja interessante para vocês. Então, se a gente vai, volta e meia, pedindo a opinião de vocês, a contribuição. O canal é bem aberto para essa questão. Beleza? Beleza! Outra coisa, nas lives, participar do chat. Querem brincar, o chat tem vários e vários comandos. Tem exclamação ao, exclamação like, exclamação sopolo um, sopolo dois, sopolo três, exclamação soares, exclamação Fernando, exclamação da vingança, exclamação da astúcia. Entre outras que dá para brincar e ajuda a dar uma circulada nos comentários para não ficar parado. Só, às vezes, fica paradinho, você manda ali um, dois comandos, ele já dá uma circulada, o pessoal vê que está movimentado e já começa a participar também. É uma maneira de você ajudar o canal e brincar. Hum, é mesmo! Outra maneira de ajudar o canal, pessoal. Recomendo o canal. Não custa nada. Ah, eu vi o canal do Retro Games, ele faz live de Pokémon na quarta-feira. Tu gosta de Pokémon, né? Dá uma espiadinha. De repente, ele se agrada no canal e consegue acompanhar as demais séries, ou só na quarta-feira, nas lives de Pokémon Platinum. Pokémon Platinum é o que a gente está fazendo atualmente. A gente já fez Pokémon FireRed, a gente já trouxe Pokémon Blue, Pokémon Gold, Pokémon Ruby, Pokémon Dark Rising. Agora estamos no Platinum do Nintendo DS. Depois, futuramente, vamos para o Black ou White. Vamos decidir. Então, assim, a gente tem sempre a sorte de Pokémon. Pode ser que agrade um, pode ser que não agrade. Mas recomendo. Não custa nada e isso também ajuda bastante. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Outra coisa, pessoal. Agora sim, chegando nas partes de valores mesmo, que ajuda os LUTs. Mandem hashtag LUTs nas lives. Só nas lives funciona. Não adianta mandar nos vídeos pós-live ou off-live. Ele é um comando de chat. Manda hashtag LUTs, L-O-O-T-S. Dá um segundinho, o Nightbot aí, pum, vai disparar o link dos LUTs. Se você já tem o cadastro nos LUTs, perfeito. Basta fazer o login e mandar uma mensagemzinha patrocinada. Você não gasta nada e a gente ganha nossos milésimos de centavo a cada mensagem patrocinada de carinho que vocês vão mandar. Beleza? A mensagem vai aparecer um anúncio no meio da tela e a mensagem de vocês bem destacada. Isso aí chama a atenção e valoriza também. Que nem você pode mandar um LUTs. Mas você, ó, divulga eu. Eu vou dar uma espiadinha. Ô, rapaz, mandou um LUTs. Valeu, obrigado eu, fulaninho de tal. Então ajuda bastante. Ajuda quem tá mandando e ajuda quem tá recebendo. Hashtag LUTs. Que bom. Outra coisa que ajuda o canal. Agora já falando nas partes que gasta, pessoal. O superchat. O superchat, vocês estão na live, querem um destaque, querem aparecer, um tempo ali bacaninha. Manda o superchat. Vai de um real pra cima daí, se eu não me engano, o limite é quinhentos reais. Mas eu espero que vocês não gastem quinhentos reais em superchat de youtuber nenhum, pessoal. Botem no máximo um, dois pila, só pro pessoal poder visualizar vocês bacana. E às vezes tem youtuber de trocentos milhões de inscritos que eles só leem os superchats. Eu procuro fazer o máximo possível pra ler todos. Quem conhece as lives aqui do canal sabe. Eu procuro ler todos os comentários. Às vezes eu me passo. Às vezes eu peço. O Sopologamer, por exemplo, que nós somos um dos nossos grandes moderadores. Ele aparece por aí e dá uma respondida no chat quando eu não consigo ver. Às vezes eu tô concentrado ou tá acontecendo muita coisa. Ele vai lá e responde e me dá aquela força. Mas na medida do possível, eu procuro ler todos os comentários. Às vezes eu até pauso o jogo, volto no chat, dou uma lidinha e assim por diante. Então, participe do chat, mande no superchat que ajuda mesmo. Outro recurso do chat também são os superstickers. Superstickers também são valorzinhos em reais que vocês mandam, tipo um emoji. Ele fica destacado ali e pode mandar uma mensagenzinha também. É um jeito de vocês aparecerem e contribuírem pro canal. Lembrando, pessoal, eu não recomendo fazer nem superchat nem sticker de alto valor. Se for, se um real, um e cinquenta não fizer falta, vai aparecer na fatura ali e ninguém vai ver mesmo? Beleza. Não tem problema. Mas eu espero que ninguém se complique em casa por fazer superchat e stickers. Beleza? Não. Outra função legal. Daí sim, requer um pouquinho mais de verbo, mas quem está disposto, quem curte o canal, quem curte o trabalho, fica convidado a ser nossos membros, pessoal. Nós temos três níveis de membros. Passem lá, vejam qual que se adequa melhor a vocês. Temos o nível patrocinador, que custa R$2,99 ao mês. Você se inscreve lá. Tem os selos, tem os emojis exclusivos e ajuda o canal na parte financeira. Temos ainda o nível parceiro, que lhe dá uns benefícios a mais. O nível patrocinador, ele te dá o direito de dedicar o vídeo a alguém. Você pode me mandar ali, Fernando, eu sou o seu patrocinador. Eu queria que você dedicasse a sua próxima live de Pokémon Platinum pra minha mãe, porque ela me deu R$2,99 pra dar pro canal de vocês. Pô, beleza. Vai estar lá no título e na descrição, que é pra mãe do fulaninho. Quero ser um parceiro. O parceiro pode propor jogos, gameplays, fazer um collab. E o parceiro VIP, que é R$19,99 no mês, que é 20 pilas no mês, pode propor jogo, fazer collabs, dedicar vídeos. Tem todos os benefícios disponíveis. Passem na área inicial do canal, clique no botão Seja Membro e visualizem se está adequado pra vocês, se não é muito caro. Lembrando, pessoal, eu não quero que ninguém arrume problemas em casa por causa de troquinho aqui no YouTube. Outra forma de ajudar o canal é doações. Vocês podem fazer, tem link pra doação aqui na descrição do vídeo, na descrição das lives, pelo Streamlabs, que ele vai apitar na live, ou direto pelo Paypal. Quem tiver saldo no Paypal pode doar de um dólar, um centavo, enfim. Qualquer doação é sempre bem-vindo. Parece que eu estou esbolando? Parece, mas eu estou mesmo. Pedindo assim que ele puder dar aquela força. Por quê? Porque à medida que a gente for crescendo no canal, eu quero poder levar os parceiros junto comigo, né? Levando o meu time, meus brothers, meus parças, meus colaboradores, todo mundo que ajuda o canal a crescer, eu quero levar junto comigo, porque é com a interatividade, é brincando com o pessoal. O MarkTV, por exemplo, ele me ajuda sempre nas lives de Zelda. O Sopolo está em todas as lives ajudando. O Moleque Miranho em Volta Meia aparece por aí também. O Calvas já me doou o microfone, me ajudou com diversas configurações e ideias aqui para o canal. O Gabiruta, que faz tempo que não aparece aqui, mas é um parceiro das antigas, desde o Retrogames BR 1.0. Temos o The Creeps, que não fossem eles, a gente não tinha nem canal, graças às peças que eles nos forneceram. O Nerve Gamer Oficial BR, que nos forneceu vários e várias artes para o canal, banners, logo, enfim, várias coisas. Temos uma gama grande de parceiros, o Soares, o M10 Gameplays, o Jonathan, que joga com a gente em praticamente todas as lives do Creative Destruction, que é um dos carro-chefes aqui do canal. São inúmeros parceiros, o Ufi, o Serles. Eu vou acabar me perdendo na hora de falar todo mundo, então, desculpa se eu pulei alguém. O Thayel, do Games Imperdíveis, entre outros. Então, assim, pessoal, eu tenho uma vasta rede de amigos, vamos dizer, aqui no YouTube, e eu quero levar junto comigo para cima. Eu quero me levar junto com eles, e claro, se você estiver lá em cima deles, me ajuda também a subir, né? Pô, sacanagem. Outra coisa que eu quero sugerir para vocês é, se vocês tiverem interesse em mandar alguma coisa para o canal para aparecer no vídeo. Exemplo, pessoal, eu sou o dono do canal Fulaninho X, eu fiz um boné com o logo do canal. Mandem para cá, que claro, eu vou aceitar o boné de bom grado, mas eu vou usar eles nas lives e já faço propaganda. E aí, pessoal, o canal Fulaninho X, tal, me doou um boné, passa no canal dele, dê aquela força. Claro, o canal aqui tem um alcance de razoável para baixo, ainda espero melhorar isso ao longo do tempo, mas esse procedimento também pode ajudar, tanto a mim que vou receber o item, tanto o pessoal que vai ter a sua divulgação por um bom tempo. Geralmente, o que eu faço? Eu procuro sempre valorizar a pessoa que participa da live, botando nas telas finais. Nem sempre eu consigo direto, mas nesse caso, com certeza, eu dedicaria uma atenção especial. Vamos supor, eu tenho uma caneca personalizada do canal, mandou aqui para o canal, eu vou ali, ó, a caneca do fulaninho de tal X, rapaz, ali, ó, daí bota lá na tela final, bota nos cards, e fico repetindo durante a live para o pessoal passar no canal dele com o link na descrição. Beleza, a princípio, essas são as principais formas da gente trabalhar aqui no canal, e a principal maneira de ajudar o canal a crescer devagarinho. Se você pode ajudar no 0800, no modo free, se inscreve, comenta, deixa o like, recomenda o canal, compartilha na sua rede social, manda lutes, isso não gasta nada. Super chat, sticker, membros, doações, ou mandar alguns presentinhos para o canal, isso aí já gasta, pessoal. Então, se ficar fora de alcance, desconsidera. Beleza? O endereço, para quem quiser mandar alguma coisa aqui para o canal, eu vou começar a deixar aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, se quiserem mandar zoeira, manda uma caixa cheia de papel, eu vou recomendar. Olha aí, rapaz, o canal fulano de tal Y nos mandou um brinde, vou abrir, não tem nada. Mas ele mandou, fez uma brincadeirinha, gastou tempo, e o dinheirinho do selo para mandar alguma bobagem para a gente. Agradeço a atenção de todos vocês, espero não estar sendo pretencioso a fazer um vídeo desses, mas eu realmente quero que o canal dê certo. Eu quero que esse aqui seja uma das minhas heranças para o Arthur futuramente, ele está com algumas restrições no aparecer no YouTube, graças a esses raios, desses problemas de privacidade das crianças na internet. Então, até ele fazer 12 anos, 13 anos, ele vai ficar restrito a participações, sem gameplays do Arthur. Infelizmente, os gameplays com o Arthur eram muito divertidos, o canal foi feito para isso. Mas a gente vai trabalhando devagarinho, vamos inserindo ele aos pouquinhos, conteúdos menos voltados para as criancinhas e coisas que ele possa brincar, Free Fire, Creative Social, entre outros. Beleza? Se faltou falar alguma coisa, por favor, mandem nos comentários. Ficou alguma dúvida, mandem nos comentários. Meus contatos, eu vou deixar aqui embaixo e meu endereço, caso alguém queira mandar alguma bobiça. Eu queria até fazer uma visita, rapaz. Imagina, estou aqui do lado, eu sou teu inscrito no canal, vamos lá para a gente fazer um videozinho? Chega aí, se não der para fazer na hora, a gente marca um dia numa boa. Beleza? O canal está sempre de portas abertas para todo mundo, a gente volta e meia está adicionando vários e vários moderadores, o pessoal que fica mais inativo a gente tira, o pessoal que está mais ativo a gente bota, todo mundo é muito bem-vindo no barco do RetroGames. Beleza? Quem puder dar uma passadinha no canal do Aulo de História da Web 3.0, eu agradeço mesmo, a gente já bateu os mil inscritos, mas agora a gente tem que partir para a parte da retenção. Estamos com uma média de 1.600, 1.700 horas assistidas, a gente tem que bater 4 mil para amanhecer o canal. Essa é a meta de 2020, 4 mil horas no Aulo de História da Web 3.0. Beleza? Já falei demais? Até a próxima. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti